Douglas da Zero Meia Faltas aventuras com essa parte eu já me venciei Amor, eu faço a canagem, você sabe que eu coloquei Cheguei, liguei a MP, já tô na porta Só não imaginava o que é um grão pra minha sogra E cena, ela no quarto do lado assistindo novela E pensa, eu não tô quadro pelado com a filha dela E cena, ela no quarto do lado assistindo novela E pensa, eu não tô quadro pelado com a filha dela Vinha na casa da sogra Douglas da Zero Meia, o brabo tá online Na pica da sua mãe chegar e se lombrar Tô fuga, só janela, eu vou pular Tu vai sentar na pica da sua mãe chegar e se lombrar Tô fuga, só janela, eu vou pular O, o que? Eu botei ela de quatro, de trêsão Eu botei ela de quatro e fogo o coração Eu joguei para me filmar T assuntoja que pra mim fromwork lula Eu dou pra cima Eu botei pra gravar Um matão com users É o lugar de Paula Não, vim, tchum, não, puta, não, vim, tchum, não, o que vou tomar